Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, sexta-feira o nosso olhar se volta para o mistério da paixão de Cristo que nos salvou. São realidades que a gente fala sempre delas, que meditamos sempre sobre elas e às vezes nós perdemos o rumo por não sentir que é exatamente a realidade da cruz, a realidade da paixão e do calvário, o centro propulsor da nossa fé, a verdade que nos libertou e nos salvou. Deus é grande e está fora de toda contingência. Deus é imenso. É verdade que não empregaria espontaneamente a palavra familiaridade ao falar de Deus. Quando alguém é familiarizado com uma pessoa, permite-se quase tudo e importa-se menos com seus gestos e suas palavras. Não é possível que nos permitamos ter esse comportamento com Deus, embora Ele seja nosso Pai. Deus é silencioso, Deus é amor. Aproximamos-nos do amor como sendo algo sagrado, com dignidade, respeito e adoração. Parece estranho tentar criar relações sensíveis com o divino, mas que sejam desprovidas de veneração. O silêncio que nos aproxima de Deus é sempre um silêncio respeitoso, um silêncio de adoração, um silêncio de amor filial, nunca um silêncio comum. Deus em nós e nós em Deus. Só o amor pode realizar inefavelmente esse plano. Jesus repetidamente confirma que Deus é uma presença que queima dentro de nós, uma presença real, a presença fora da qual não podemos encontrar. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. João 6, 56 São Paulo nos conta sua experiência interior, que parece traduzir essa graça dada ao ser humano. Diz ele, Depois de sua conversão, Santo Agostinho também descobriu essa presença de Deus oculta dentro de cada ser humano. Nas confissões tem palavras magníficas, como estas, Tarde te amei. Beleza tão antiga e tão nova, Tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu fora. Fora de mim te procurava E me atirava disforme Sobre as belas formas que destes as coisas. Estavas comigo E eu não estava contigo. Retinha-me longe de ti As coisas que nem existiriam Se não estivessem em ti. São palavras muito bonitas Que é citada no livro A Força do Silêncio Trazendo a tradição genuína da igreja Os escritos de Santo Agostinho Como também As palavras do apóstolo Paulo Para nos dar esta dimensão Do que é Um coração Totalmente imerso No mistério de Deus Nós temos dificuldade em nossos tempos De falar dos mistérios Das coisas sobrenaturais Por causa do positivismo Que anula Tudo aquilo que pode ser Da ordem metafísica Sobrenatural Reduzindo A verdade e a realidade Que pode ser captada pelos sentidos Isso é muito pobre E perigoso E a nossa sociedade Ela está sendo Tomada por esta Má consciência De que as coisas espirituais Aquilo que nós não Alcançamos com os nossos sentidos Não existe Essa é uma realidade tremenda É o pecado de São Tomé Que vai ganhando corpo Dentro da nossa sociedade Vai crescendo Paulatinamente Dentro da nossa sociedade E esfriando A dimensão sobrenatural Espiritual Da fé O ser humano É corpo e alma São duas realidades Que se agregam Numa realidade Única Que é a pessoa humana O ser humano Não alimenta Somente de coisas materiais Nós somos também Alma Somos espírito E por isso Temos necessidade De alimentar Espiritualmente A nossa dimensão Grandiosa Que é Essa realidade De mistério De sobrenaturalidade Que cada um de nós Tem Aí vocês Imaginem As nossas crianças Nos nossos tempos O que elas recebem Na formação Seja na família Seja na escola Nas redes sociais Elas vão Atrofiando Espiritualmente E se jogando Única Exclusivamente Nesse mundo Da matéria Nesse mundo Passageiro Nesse mundo Dos fenômenos Cabe a você Pai Você mãe Exortar Formar Os seus filhos Nessa consciência Viva Do santo evangelho Quando São João Paulo Segundo Foi eleito Papa Ele escreveu Várias encíclicas Para Externar As verdades Sobre Deus Sobre a igreja E sobre a pessoa Humana Há uma tentação Nos nossos dias De negar A verdade Tanto que Há muitos Atores Ou autores Que Em nossos dias Dizem que a verdade Não existe Porque Reduz o homem A um ocaso Cada um Faz a sua Verdade Que é impossível Você encontrar A verdade Isso é muito Presente Em nossos Tempos Outros Que reduz O ser humano A libido A experiência Sexual A experiência Sensitiva Isso também É muito Presente Nesses tempos Nossos Por trás De tudo isso Está o paganismo Está o ateísmo Que nega As verdades Da nossa fé O que nós Precisamos Em nossos tempos Retomar Com firmeza A necessidade De Amadurecer A nossa fé Nós precisamos Trabalhar O intelectus Fidei A inteligência Da fé Daí A gente Sempre lembrar A importância Do catecismo Da igreja Da sagrada Escritura E também Da tradição Da nossa igreja Nossa igreja Tem tudo Que nós Precisamos Para alcançar A nossa Salvação Eterna E nós Precisamos Entender Que esse Mundo Mundo espiritual Ele é grandioso Não é uma Quimera O mundo espiritual É grande É fenomenal E nós não podemos Nos furtar A esta Consciência De que o ser humano Necessita Das realidades Divinas Em sua vida A aclamação Ao evangelho Desta Sexta-feira Mateus 5 3 É uma frase Lapidar Que brota Dos lábios De nosso Senhor Jesus Cristo Feliz Os humildes De espírito Porque deles É o reino Dos céus Quando nosso Senhor Ensinou Os discípulos Com o sermão Do monte Que é todo Um conjunto De riqueza Mas nós Pincelamos Aqui esta Frase Para exatamente Tentar Compreender Que a nossa Vida cristã Ela é Impossível De existir Fora Do caminho Da humildade Os humildes De espírito Eles vão Alcançar O reino Dos céus Nós Já Falamos Muitas vezes Aqui no nosso Programa Sobre Esta virtude Extraordinária A virtude Da humildade Que é a virtude De nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo Deus Não se apegou A sua condição Humana Mas veio Até nós Penso que Esta virtude Maravilhosa Extraordinária Que contrasta Aquilo que é Do demônio Que é o orgulho Ela precisa ser Cultivada Por todos nós A gente precisa Ter Esta Capacidade De Nos lucrarmos Dos efeitos Da humildade Aceitando As realidades Dolorosas Que nos acontecem Volta e meia As pessoas Nos partilham Suas angústias Eu não aceito A morte Daquela pessoa Da minha família Não aceito Esta situação De quebradeira Na qual Eu entrei Quebradeira econômica E assim por diante São muitas inquietações Que As pessoas Nos apresentam E a gente escuta Às vezes Nos testemunhos Nas conversas Que retratam Um coração Orgulhoso Que não consegue Fazer silêncio Que não consegue Meditar Sobre realidades Tão profundas Tão grandiosas Como A humildade Em Cristo Nós precisamos Nos configurar A ele As virtudes De Jesus E destaco Aqui Esse versículo Bíblico De Mateus 5 3 Das bem-aventuranças Onde o Senhor Exalta Para mim E para você A importância Da humildade Sem a humildade Nós não vamos Conseguir subir A escada Da santidade É precisa Essa humildade É preciso Submeter O nosso espírito A Deus Nossa vontade Não podemos Deixar que Nós sejamos Um fenômeno De autossuficiência E de grandeza Humana Que não tem Nada a ver Com aquilo Que é a grandeza Da humildade De Cristo Em nós Amém Pai de amor Deus de bondade Quero orar Neste momento Pelo ouvinte Deste programa Que tem procurado Fazer seu itinerário De crescimento Espiritual Abençoa os que Estão fraquejando Que não estão Conseguindo Empunhar Essa coragem A determinação Dos propósitos Para bem servir E te amar Ó magnânimo Pai eterno Cuida de nós E abençoa O ouvinte Do nosso programa Hoje sempre Amém Pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Senhora das Dores Seja abençoada A sua vida Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Assim seja Amém Fique na paz E uma abençoada Sexta-feira Para você e os seus Diz